Música 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 O que eu faço é que eu faço e moro Diz-nos que eu vi, estou só enviado Na minha vida se eu via, nem sou apaixonada Ao que eu pareço, vou volto mais pra ti Diz-nos que eu vi, estou só enviado Na minha vida se eu via, nem sou apaixonada Ao que eu pareço, vou volto mais pra ti Diz-nos que eu vi, estou só enviado O que eu faço é que eu vi, estou só enviado Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem Diz-nos que eu vi, estou só enviado Sabe da irmã, me faz de ti, não tem que Nossa música é fora de um ar É uma gásia de fêmio, canta É uma gásia de fêmio, canta O que eu faço é que eu percebi A tua fita mina é a quarta em fira E tu Generation é a quarta em fira É uma gásia de fome, canta A mieta de fome foi feliz A minha vida se eu esperto Libra com vidaostera Para mim a tua plantão O que eu внимание a seu exército Que eu faço é que eu corpo A minha dona Letira O que eu faço é matar O que eu faço é que eu faço é que eu faço é que eu faço é que eu faço